Fala, galera! Fala, Lanção Rubro Negra! Cheguei, estamos de volta com mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Galera, não sei se tá saindo pra vocês o áudio aí, né, mas tem uns 20 minutos que eu tô aqui aguardando, tentando gravar o vídeo pra vocês. Tão ouvindo? Tem um carro que vem de ovo, parou bem em frente do portão aqui, não sai de jeito nenhum, enfim. Eu tenho que gravar, senão daqui a pouco passa do horário, né? Galera, o seguinte, o Flamengo fechou mais uma parceria, né, vamos dizer assim, mais um patrocinador. O Flamengo tem vários patrocinadores no uniforme atualmente. Vou passar aqui pra vocês um por um, pra dar uma atualizada em vocês. Mercado Livre, Banco BRB, tem a Total também nas costas, tem a Moz, enfim, vários patrocinadores. O Flamengo tinha, né, um espaço vago que agora tá, quer dizer, falta assinar, vai assinar ainda hoje, mas vai preencher as mangas da camisa, né, do Flamengo, que é a Havan. E aí tá repercutindo mal, aqui o Bolsonaro, Bolsonaro, cara, torcedor, por favor, vamos manter a tranquilidade. O que vale é dinheiro no bolso. Galera, é o seguinte, vou explicar aqui em detalhes pra vocês essa questão do patrocinador, porque essa notícia saiu agora no início da tarde e, como eu disse pra vocês, pegou uma parte, a torcida tá meio que dividida, porque a empresa é ligada ao presidente Bolsonaro. Eu vou explicar em detalhes pra vocês. Antes, eu quero só falar aqui rapidinho do Rodrigo Muniz, porque o Rodrigo Muniz tem uma oferta, o Rodrigo Muniz, que começou o campeonato estadual desse ano como titular. O time alternativo do Flamengo, sub-20, vamos dizer assim, ele era um dos titulares, inclusive ele é um dos artilheiros do campeonato, tem cinco gols no campeonato carioca desse ano, foi destaque no início da competição e ele tá sendo soldado. Agora a moto, já não bastava o carro do ovo. O pior é que o cara grita assim, uma cartela com 30 ovos, ovos choco, ainda falam que o ovo é choco. O Rodrigo Muniz recebeu, tá sendo soldado por dois times da Bélgica e recebeu já uma proposta, olha só, uma proposta de um desses times, que é o Jenkin, a pronúncia certa acho que seria Jenkin, recebeu uma proposta, o Flamengo já recebeu essa proposta, segundo informações, de 2 milhões e meio à vista de euros, tá galera? Mais 1 milhão e meio de euros em novembro e depois mais duas parcelas de 500 mil euros. O que daria aí, o cálculo hoje é difícil porque tá alternando bastante o euro, mas eu vou colocar aqui pra vocês a porcentagem do jogador que a intenção do clube é ter. A intenção do clube é que se o jogador atingir 20 jogos como titular num período de dois anos, que o time exerça o poder de compra pagando esses valores e ficaria com 70% dos direitos do jogador e 30% permaneceria com o próprio Flamengo. A operação total desses valores que eu falei pra vocês poderia chegar a 33 milhões de reais. é um bom valor, um bom dinheiro, mais um garoto aí despertando interesse de clubes europeus e que de certa forma serve para o Flamengo fazer caixa, né? Como eu falei pra vocês, o Flamengo já tem a proposta na mão, ainda não há uma definição sobre essa situação, pode ser que a janela de transferência abre mês que vem também, né? A gente sabe que isso aí pode acontecer muita coisa, pode ser que venha outro clube com valores melhores ou até mesmo acabe fechando com esse time da Bélgica e Rodrigo Muniz, mas um jogador que pode deixar o Flamengo e de contrapartida o Flamengo faturar. Vamos lá, galera! Falar aqui da questão do patrocinador, cara. Certas coisas, às vezes a gente tem que ser muito racional, galera. A gente tem que aprender a olhar, lidar com a situação de forma racional, porque se a gente for agir com a emoção, a gente vai sempre querer uma coisa que acaba acontecendo outra coisa. Eu estou falando por quê? Por causa do patrocinador. A Havan é uma... O Flamengo acertou no final da tarde, como eu falei pra vocês, veio a primeira informação através do Globosport.com e depois diversos sites noticiaram, saíram divulgando essa notícia. A Havan é mais um patrocinador pra botar dinheiro nos cofres do Flamengo. Como eu disse a vocês, tem vários patrocinadores. Olha, prestem atenção pra vocês verem atualmente. Eu anotei aqui. O Flamengo tem ao todo de patrocínio na camisa do Flamengo. Tem o Mercado Livre, nas costas, aqui em cima, recentemente fechado. Tem a Total, que é embaixo do número da camisa do Flamengo atrás. Tem também o Banco BRB, que é estampado aqui na frente, como a gente chama o patrocinador master. Tem Sporting Badge, frente do ombro, homoplata, como você preferir chamar. Tem a Mosque nos meiões. E na manga da camisa do Flamengo, até agora, o Flamengo vinha estampando a própria Flá TV, Flá TV+, e o Nação, que é o plano de sócio torcedor. E agora, fecha com a Havan, pra poder estampar a manga da camisa do Flamengo. E aí, a informação que a gente tem, que a gente já conseguiu levantar, é o seguinte. Pra estampar sua marca nas mangas, até dezembro deste ano, tá? Dezembro de 2021, O Flamengo pode receber entre R$ 6,5 milhões a R$ 7 milhões, com variáveis, né? Esse é o valor que pode chegar ao patrocínio do Flamengo. De repente, até R$ 8 milhões. R$ 6,5 milhões, R$ 7 milhões, com as variáveis, pode chegar até a R$ 8 milhões. E aí, o que eu falei no início do vídeo, é o seguinte. Desde que surgiu essa notícia, eu passei essa informação há cerca de uma hora e pouca atrás, lá no meu Instagram, e muita gente falando, ah, mas essa empresa é não sei o que do Bolsonaro, ligada ao Bolsonaro. Galera, seguinte, a gente tem que ser racional. Há muitos clubes no Brasil que queriam estar no lugar do Flamengo em questão de patrocínios, né? O Flamengo, recentemente, fechou alguns patrocínios aí que, sinceramente, eram inesperados, vamos dizer assim. E o Flamengo vem trabalhando muito bem esse lado de questão de parceria, patrocínio, enfim. Muitos clubes queriam estar no lugar do Flamengo. Vou citar um exemplo aqui do próprio Botafogo. O Botafogo queria ter uma Havan, uma Amazon Prime, uma Moz, um Mercado Livre, qualquer um desses patrocinadores para estar botando dinheiro no clube. Recentemente, quando o Flamengo fechou com o Mercado Livre, muitos torcedores ficaram criticando, não é a marca que eu queria, eu queria a Amazon, eu não queria o Mercado Livre. Pessoal, como eu falei, temos que ser racional, o que vale, o que importa é o dinheiro nos cofres do Flamengo. Eu, particularmente, não queria ter ganho o Campeonato Brasileiro do ano passado, perdendo o São Paulo. Eu queria que o Flamengo tivesse sido campeão ganhando o São Paulo, mas, infelizmente, perdeu. Não fomos campeões do mesmo jeito? É assim que tem que ser. Ah, eu prefiro a Amazon Prime. Ah, eu prefiro a Amazon. Ah, mas veio o Mercado Livre. E daí que veio o Mercado Livre? O que importa é o dinheiro. Eu não gostava do Banco BMG. Na época do Banco BMG, abatava. Cara, aquela abatava ficou horrível. Se eu não me engano, 2008, 2009. Não gostava, ficou horrível aquele patrocínio estampado na camisa do Flamengo. Mas o que valia era o dinheiro. Então, a gente tem que ser realista. O que vale é dinheiro no bolso. O Flamengo está fazendo parcerias, está buscando... Está buscando dinheiro. É isso que importa. E estou vendo aí, desde a hora que foi divulgado isso, um montão de torcedor querendo ligar uma coisa à outra. Se você é bolsonarista, se você votou no Bolsonaro, ótimo. Se você não votou no Bolsonaro, ótimo também. Ah, se você ama o Bolsonaro, legal. Se você não ama ele, se você odeia ele, está tudo tranquilo do mesmo jeito. Sabe por quê? É o seu gosto, é a sua opinião. Não importa se você votou nele ou não. Não importa se o teu vizinho, o teu irmão, o teu parente votou nele ou não. Se gosta dele, gosta do Lula. Aqui não é política. A gente tem que pensar no Flamengo. A gente tem que pensar no dinheiro que vai entrar. Até quando a gente vai ter que ser mais paixão do que razão? Claro, a paixão é o que nos move. Mas, primeiro de tudo, a gente tem que ser racional. O Bolsonaro podia ser dono da empresa. Se você não gosta dele, isso é um caso à parte. O que importa é o dinheiro que vai entrar. O Flamengo está em um patamar que muitos torcedores não se dão conta até agora. O Flamengo está passando por uma pandemia. Está sobrevivendo de forma até grandiosa. Porque vem fechando vários patrocínios. Outros clubes não teriam essa oportunidade. Pode pesquisar o restante dos clubes no Brasil. Então, eu acho que, de certa forma, algumas coisas são muito mimimi. A gente tem que parar de olhar para esse lado. A gente tem que olhar, literalmente, para os valores que importam para o Flamengo. Acho que isso é o que importa, acima de tudo. Valeu? Eu queria dar esse recado. Eu sei que muita gente está chateada porque não queria. Não sei o que vale, como eu falei. O patrocínio em si é o dinheiro que vai entrar na conta do Flamengo. Deixe nos comentários o que você acha disso tudo. Deixe eu mandar um alô aqui para o Domingos Dom, que comentou no último vídeo. Flamengo, raça, amor e paixão também. Osmar Santiago, MC Cod, valeu, tamo junto. A Silvana de Jesus também, sempre dando uma moral. Danilo Pedra também comentou aqui. Milton Martins também, sempre deixando o comentário dele. O Francisco Célio. Adélia Borba também, sempre comentando. Valeu, tamo junto. Francisco Célio, Duarte dos Santos. Aquiliano, meu parceiro, meu fechamento também. Tamo junto. Pedro Medeiros. Deixa eu ver quem mais aqui. Adriana Almeida. Jair Tomelo. Opa, quem mais? Manoel Léo e o Silvaldo Guimarães também comentou aqui. E é isso, galera. Muito obrigado a todos que vieram ouvir até aqui. Não fiquem chateados. Para você que não queria muito, o que importa é o Flamengo estar bem financeiramente. Imagina se fosse você que estivesse recebendo uma proposta de emprego de uma empresa que, por qualquer motivo, é ligado ao presidente que você não gosta. Se você recebesse uma proposta de emprego, você iria trabalhar, precisando trabalhar, iria trabalhar. Pensa nisso. Valeu. Galera, agora eu fui. Um grande abraço a todos. Saudações, Jumbro Negras. Salve o Flamengo Célio. Tamo junto, nação. Salve o Flamengo Célio.